Está a ser bastante longa, bastante longa, interessante, acho que vale a pena, acho que vale a pena, porque o nosso rio está a ser limpo. Ainda há muito para fazer aqui, a outra aqui ainda tem muito que fazer. Como é que eu vou regressar a casa, não sei, já avancei tanto, já estou tão avançado, tão afastado, testado de acesso, a não ser que, uuuu, hello! É um cara arriscado, não sei se vale a pena, mas é um cara arriscado, não sei se vale a pena. Eu estou, onde é que eu estou? Ah, já sei, estou ao pé do cemitério. Uou! Já sei onde eu estou! Acho que já chega, estou cansado. Estou aqui alguém? Está aqui ninguém? Ok? Não. Holy heck! Isso é muito... Holy heck! Bem? É tudo Vou ter em cima a porta de saída e vou-me embora Não esqueci de nada, não deixei nada a ver a Rio Aqui tudo Bem, quero agradecer a vocês que estão aí desse lado Que tiveram que ir a ver isto Já sabem, se gostaram Se inscrevam É muitíssimo importante Para que o meu canal cresça Se quiser, deixe a costa, quiser, não deixe E vocês é que sabem Mas podem subscrever que eu fico imensamente agradecido Como o meu canal aumenta devagarinho, muito devagarinho Não sei se há aqui alguém, não vejo aqui ninguém Está o portão aberto, que é estranho Não, não vejo aqui ninguém Nada Vamos embora Não vai Fico imensamente agradecido Por terem visto este vídeo Até ao próximo Fui Fui Tchau, tchau.